Será que é possível transcender a realidade virtual, galera? Olha, ainda não sabemos, mas o que eu sei, com base na minha experiência, é que esse modo especial que o Simpher Riders traz em algumas músicas, e aqui eu incluo esse mais novo pack do Muse, da música Starlight, é algo sublime. É como se eu flutuasse em VR, eu queria muito jogar ela suspensa por corda, sabe? Sem tocar os pés no chão, seria uma experiência muito da hora. Mas enfim, eu falei tudo isso só para informar que o Simpher Riders ganhou esse novo pack aqui do Muse, com 5 músicas, e eu vou dar uma jogadinha em Starlight, no modo experiência aqui nesse vídeo. Bora lá? Maravilhá! 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 Far away! This ship has taken me far away, Far away from the memories A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL